Música Quero ver, quero ver Soque! Quero ver, quero ver Soque! Ó, ó Eu passei de W.O. e vou rimar pro povo Puta que pariu, é W.O. de novo Só que nesse caso, mano, isso pode par Porque no caso, na batalha, eu não deixo você passar Você quer rimar no beat, mas você erra Para de rimar e volta a fazer seus gritos de guerra Entendeu? Que a clima do agulho é diferente Você sabe que questão de mentalidade, eu sou pobre Eu passei um grito de guerra e eu sou independente Lá na guerra, parceiro, sou eu que bato de frente E cê me pega na prisão, mano, cê põe de pau Você é o último desafio, o primeiro que eu vou acertar HB, fico desenvolve-lo Cê tá falando mentira, que na guerra você sempre tá correndo Sabe por quê? Mas eu não minto Pergunta onde tava esse cuzão lá na Super 5 Se apagou na Super 5, eu sou eficaz Eu tava trabalhando, coisa que você não faz Ainda tá ligado, eu sou verdadeiro Não é igual você que é bom, eu preciso de dinheiro Eu também trabalho todo dia Então para de criticar minha correria Sabe por quê? Eu falo aqui no meu parceiro Se não bota com o perito, você não bota no meu parceiro Cala a sua boca, mano, olha que é nosso Vamos, parceiro, não é todo dia que eu posso Então você cala a boca, mano, é só proceder Eu sou de cadar, tá diferente de bom, não você Tá me chamando até de bom Suave, né, meu mano, só que eu faço, a verdade dói Até porque eu tenho um perpeiro Mas eu chamo a vez de fizereco no colabo de sinelo Salva de palma pros moleques Tio, bagulho maior treta, hein, mano Tá maluco Acertou um soco até em mim aqui Vamos lá, vamos lá, vamos pra votação Salva de palma aí, que esse arco foi equilibrado, mano Mano, não é um ar, zero, corre atrás, vila Vamos lá, vamos lá Aí De grande maior é brabo, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá nessa pãe, então Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Tá tranquilo, né, meu mano Cê sabe que agora é o nosso chacina Esse eu, na verdade, na minha frente Ele só tem cora rima Só que tô ligado, mano Agora tô no raconte Na minha equipe, eu pedi Que nunca vai ser a última chance Nunca vai ser a última chance Beleza, meu mano Aqui pode crer Só que no Antares, parceiro, me fala Que 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 foi lá e bateu em você Tô na brincadeira, agora meu mano Aqui tá parceiro, aqui vou além Você apanhou no Antares, meu mano Agora parceiro, você apanha também Ah, sai daquilo, meu parceiro Corre, mano, velho, agora você apanha Cê quer ganhar de mim? Cala sua boca Dentro do seu iniciante, cê ganha Ei, tá ligado, né, meu mano Agora nessa voz, tô improvisando Só que você se decora E de novo esse ano, decorando Tá desmerecendo iniciante, mano Aqui pra te faria Cala sua boca, iniciante Você também foi um dia Aí só tá ligado É só suceder Enquanto você é iniciante Ninguém desmereceu você Claro, eu já fui iniciante Nesse verso cê não finge Acontece que eu tô em 2019 E você em 2015 Entendeu? Bagulho que é o seguinte Cê ainda tá com as suas decoradas em 2015 Eu tô pensando já em 2020 Ele falou, velho, mano Que eu tô em 2015 É que no caso do parceiro O passado nunca me atinge Então cê caiu na topa, mano Agora é sem cara É botando um parceiro Que eu passei Então aqui você não pensou O passado te atinge É dedo na ferida Cê ficou comigo Fudendo Com a sua vida Até porque Tô rimando nessa vez O passado te atinge Não conversa comigo Conversa com a sua ex Você fala da minha ex Toda vez você atropela Irmão, então sai da batalha E vai lá conversar com ela Você tá ligado, meu mano Porque na vida Já são fodido Irmão, vai lá conversar com ela Porque aqui a batalha é comigo 1x1, terceiro round Uma briga boa, hein, velho Quem ganhar tá na semifinal Da Super Galo, velho Com uma mão no cinturão Com uma mão no troféu Falar em cinturão Cadê o cinturão, mano? A Dilso A Dilcinha, né? Eita, nóis, mano Daora, daora, daora Não é nóis do mesmo jeito Te amo, te dá Vamos lá, vamos lá Terceiro round Cês sabem como funciona Dá um passinho pra frente Um passinho pra frente Terceiro round, mano Passinho pra frente Passinho pra frente Passinho pra frente aí, mano Passinho pra frente Pega esses dois aí Vamos lá, DJ Manda aquela temperada Vem, 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 vem Vai morrer o Dano H Vai morrer o Dano H Vai morrer o Dano H Entendeu? Aí, isso é vacilão Eu só vou respeitar você Quando você fizer improvisação Quando eu fizer improvisação Olha aí, eu sou ramelão Eu só vou respeitar você Quando você tem adicção Só que no caso eu vi Que você não tem disciplina Só vou respeitar um segundo Você respeita as mina Eu que não respeito as mina É eu que tenho aqui Bate os carinhos em Rondina Cês sabem Aqui nessa jogada Experimentação, mano Jogar minha caminhada Jogar sua caminhada Tá ligado? Eu vou além Porque você não é ninguém Caminhada você nem tem Então você cala a boca Quando eu olho Eu sou emissio Hoje eu bato Você, mano E é bem aqui Nada a ver A verdade serpenteira Eu tenho correria assim Você não tem Que eu arranque suas pernas Entendeu? Aí, isso é visão Cala a sua boca E aprende a fazer uma boa Improvisação Vou arrancar a minha perna Eu sou independente Eu não preciso dela Eu trabalho com a minha mente Aí, você tá ligado Mano, é saga Continua Desculpa, meu amigo Nem culpa minha Que não usa assim Eu trabalho com a sua mente Aqui eu faço a rima Acabo com a sua mente Porque eu sou a guillotina Entendeu? Aí, você passa vergonha Tá achando que vai ganhar batalha Só porque eu fumo maconha Eu não fumo maconha Maconha eu não fumo, irmão Não preciso disso Pra ter a minha inspiração Mas todo mundo vai ser Agora se acostuma Eu não fumo maconha Mas, de repente, todo mundo que fuma Eu não fumo maconha Ai, caralho E bagunça Tio É, mano Isso aqui é mega super gala, mano Só rima avançada Só os moleque faz rapa aí Na temporada E vamos pra votação Chega aqui na batalha do galera É só o que ganha E o outro Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Vila MC Foi mais criativo nesse terceiro O round faz barulho Guest que o Manuel foi mais criativo desse terceiro O round faz barulho Salma de palmas aí Pô, Vila, Vincifamina, Manoel está na semifinal Só pra dar um chave, perdeu o cagão aí Perdeu o dezão, hein? Ah, sei lá Esse cara é bom Mas você não sabe quem eu apostei Mas você não sabe quem eu apostei